Olá pessoal, eu sou a Mari e hoje eu vou responder a Book Tag Fogo Rápido. A primeira vez que eu vi foi no canal da Tamiris, Resenhando Sonhos, e quem traduziu foi Maremoto TV. Eu vou ficar olhando aqui no meu caderninho as perguntas e vamos lá. E-book ou livro físico? Atualmente, e-book, isso facilita muito a minha vida aqui do outro lado do mundo na China, mas eu não abro mão do livro físico. Capa comum ou capa dura? Capa dura. Livraria online ou física? Física. Eu vou em livraria física, adoro passear, adoro tomar um café na livraria, e eu também compro lá. Série ou trilogia? Trilogia. Heróis ou vilões? Os dois. Um livro que você recomenda para todo mundo ler? Alice no Pés das Maravilhas, independente da idade. Um livro subestimado? A Vida em Tons de Cinza, da Ruta Sepetis. O último livro que você terminou de ler? A Cor Púrpura. O último livro que comprou? Essa é a minha edição sensacional e em francês de Alice no Pés das Maravilhas. Coisa mais estranha que usou como marcador de páginas? Marcador de páginas. Livros usados? Sim ou não? Sim! Três gêneros literários favoritos? Clássicos? Triller psicológico? E olha não, ficção está entrando para favorito também, hein? Comprar ou emprestar? Atualmente, comprar. Mas eu não vejo nenhum problema em emprestar. Inclusive, muitos livros que eu li, na época que eu ainda fazia faculdade, que eu ia para a escola, eu não tinha dinheiro para comprar livros, então eu ia na biblioteca. Emprestar livros também é muito bom. Personagem ou trama? Os dois. Livros longos ou curtos? Longos! Adoro livro grande. Três primeiros livros que vierem à cabeça? Mal, uma história desconhecida, que é a biografia do Mao Tse Tung que eu estou lendo. As Vinhas da Ira, que está aqui e eu preciso ler. E... Ana Karenina. Livro para rir ou chorar? Chorar. Nosso mundo ou mundo fictício? Nosso mundo. Audiobook, sim ou não? Sim. Mas eu não escuto com tanta frequência quanto deveria. Você joga o livro pela capa? Na hora de comprar o livro para manter na minha estante, sim, eu compro pela capa. Mas eu não julgo se o livro é bom ou ruim pela capa. Acho que dá para entender. Adaptação de livro para filme ou série de TV? Nenhum dos dois. Um filme ou série que você gostou mais que o livro? Senhor dos Anéis. Livros em séries ou únicos? Atualmente, únicos. Bom, é isso, pessoal. Foi uma tag bem rapidinha, bem divertida. Eu gostei bastante. Se você é novo por aqui, inscreve-se no canal, curte esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar a divulgar. Não esquece de deixar seus comentários aqui embaixo. e indiquem mais tags para mim. Até a próxima. Tchau, tchau.